Tudo começou mesmo com o curso dela, que foi o meu primeiro sonho, meu primeiro sonho realizado dentro dessa área profissional, porque eu já tinha feito outros cursos profissionais de maquiagem e não tinha saído tão satisfeita quanto eu saí quando eu fiz o curso da Lua Rigueira. Eu juntei dinheiro para fazer aquele curso e eu já seguia ela e era ser apaixonada pelo trabalho e quem é bem próximo de mim sabe o tanto que eu falava da Lua Rigueira e o tanto que eu queria fazer esse curso. Minha mãe, meu namorado, inclusive meu namorado, depois que conheceu ela e fez algumas parcerias com ela, ele chegou a comentar, agora eu entendo porque você é tão fã dela, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Aí as pessoas começaram a entender porque eu falava da Lua Rigueira, eu quero fazer o curso enquanto eu não fiz o curso com ela e não sosseguei. E depois desse curso, gente, com certeza, a minha maquiagem virou outra maquiagem. O meu jeito de... o meu profissionalismo virou outro, porque além do curso, gente, além da maquiagem, você aprende muito com ela. A gente conversou o curso inteiro, trocou experiências, então fui vendo, gente, como que ela era tão maravilhosa assim, sabe? Problemas igual todo mundo, inclusive na época eu acho que ela estava passando por problemas pessoais e o atendimento dela foi impecável. Então eu fiquei assim, gente, como que pode, né? Uma pessoa está passando por problemas pessoais e consegui ali transmitir coisa boa para você e te ensinar tão perfeitamente. E depois daquilo eu continuei seguindo ela e vendo sempre as frases, ela posta sempre vídeos motivacionais e que aquilo ali vai dando, né, gente? Quem quer ter o seu negócio, o seu sonho, vai te dando esperança. Eu falei, não posso também conseguir, posso conseguir chegar onde que eu quero. E foi nisso, eu me inspirei nela em tudo. Para você ver, o meu estúdio, graças a Deus que hoje eu tenho, gente, ele foi inspirado também na Lu. Como que foi inspirado na Lu? Já repararam que o estúdio dela, ele tem um tema retrô? Eu achei maravilhoso quando eu cheguei lá, aqueles detalhes, tudo retrô, eu achei tão lindo. Que desde quando eu pensei em montar o meu estúdio, eu pensei, gente, eu quero algo diferente, igual a Lu. Uma coisa diferente do convencional, onde tem minha identidade, que eu consiga passar para os clientes. Fico feliz em olhar cada cantinho do meu estúdio e ver que ali tudo foi pensado, com carinho, e tem pedacinho meu em cada cantinho desse estúdio. E isso também foi inspirado nela. O estúdio dela é maravilhoso e aquilo para mim, quando eu cheguei lá e vi aquilo, gente, eu fiquei assim, apaixonada. E eu queria, isso, eu queria passar para meus clientes também, quando chegasse, nossa, que lindo, essa sensação. Então, eu tento me espelhar na Lu em tudo, porque ela é maravilhosa. É impecável o atendimento dela, como ela ensina. E, nossa, eu quero muito mesmo poder ter a oportunidade de fazer outro curso com ela. Para mim, vai ser maravilhoso em trazer mais conhecimento aqui para o estúdio.